O Proerte formou hoje 1.600 balões em Campo Mourão. A respeito desse assunto, vamos conversar com o capitão Martins da Polícia Militar. Capitão, grande resultado, uma grande conquista mais uma vez para o município. Uma alegria muito grande estarmos aqui, uma parceria entre a Polícia Militar, o município, as escolas particulares, para que não tenhamos o problema das drogas junto a esses jovens. Então é um programa pioneiro, um programa que vem para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Então por isso a nossa felicidade. Capitão, a Polícia Militar está fazendo a parte dela e a família em casa está fazendo a parte dela? É, com certeza. É importante essa união, a escola, a família e a polícia, para que nós possamos dar maior tranquilidade e principalmente nessa idade, ajudar os jovens a formar uma opinião contra as drogas e a violência. Isso está sendo constatado aqui em Campo Mourão. A gente sabe que há um grande problema com relação às drogas. E os adolescentes, com certeza, tendo essa recuperação, tendo esse incentivo, com certeza não entram para o mundo das drogas. Com certeza. É esse trabalho dos nossos policiais, aqui o Bezerra, o Jesuel, o Cláudio, fazendo esse trabalho, ajudando a família a reforçar junto ao jovem que está em formação, a não entrar nesse mundo, que infelizmente é algo terrível, as drogas hoje é um problema que assola a sociedade no mundo inteiro. E nós estamos fazendo a nossa parte e cremos que isso é importante, principalmente junto aos jovens, porque aqueles que já estão no mundo das drogas, esse é difícil a gente retirar. Agora, o jovem que está em formação, esse é mais fácil, esse trabalho de prevenção é muito melhor. Vamos conversar com o soldado Bezerra. Ele, durante todo o ano, tem colaborado por esse projeto em Campo Mourão. Soldado, um grande resultado. Mais uma vez, o PROERD traz para o município de Campo Mourão. Mais um ano, 2009, fechamos, graças a Deus, tudo tranquilo, mais quase 1.500 crianças. É uma etapa um pouco longa, esse ano houve alguns imprevistos, mas graças a Deus fechamos para a formatura de encerramento. E estamos preparando para o próximo ano, cheio de energia para preparar a criançada. A gente acompanha, durante todo o dia, em Campo Mourão, os problemas das drogas, que vêm cada vez mais preocupar a sociedade. De que forma isso é trabalhado dentro do PROERD? O PROERD, eles são lições aplicadas em sala de aula, uma aula normal, tem uma cartilha, e a criança recebe toda a informação sobre prevenção. E as drogas que se falam, também é o cigarro, a bebida alcoólica, que é uma das principais influências, muitas vezes é encontrada dentro da própria família. E é importante dele saber diferenciar e se afastar das drogas de início, desde pequeno, para não ter contato com ela e se tiver, já saber o mal que ela causa. Com relação à família, a família está fazendo esse acompanhamento com o seu filho? Eu sei que, hoje, no mundo, com tanta evolução, com tantas preocupações, muitas vezes a família deixa a desejar de poder acompanhar o seu filho. E nem muitas vezes, culpa da família. A família não consegue questionar ou falar sobre as drogas, muitas vezes com os filhos. E aí, quando chega a falar, já é muito tarde, às vezes. É por isso a importância do programa, a aplicação desde a quarta série, para trabalhar com a criança desde pequena. Você, neste ano, estava trabalhando com 900 alunos. Uma grande quantidade de alunos, você também trabalhou como voluntário, fez todo esse acompanhamento. Você vê que está surgindo esse resultado positivo. A função dos trabalhos voluntários, que você pode acompanhar mais perto eles. Então, o que se fechou esse ano, 15 mil alunos. Se você pegar o percentual, um ou outro acaba se envolvendo com a droga. Nessa faixa etária que nós trabalhamos. Mas, quanto mais empenho tivermos, para que eles não tenham contato. É interesse de todos nós. Não é só o policial. A escola também se dedica a isso. E muitas vezes, as reuniões que nós tentamos fazer com os pais. E o que foi anunciado hoje, o interesse é que os pais tenham também um trabalho, para que possam ajudar esse trabalho da continuidade. Não só fica na quarta série, mas que o pai possa continuar na própria casa deles. A polícia militar está fazendo a parte dela. Campo Mourão está fazendo a parte dele? Quando envolve a parceria do município, a Secretaria da Educação. Todos nós trabalhamos em um limite muito grande, para se ajudar. Mesmo com as dificuldades, trabalhamos no limite para que possa ser ajudado. Porque o fator principal é a criança, nesse caso. Legenda Adriana Zanotto